Alguém mandou essa oração pra você. E é sinal que você está precisando. Você está precisando dessa oração? Então eu vou orar por você. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Deus também de Elias. Deus, eu oro nesse momento pra essa pessoa que está ouvindo essa oração agora. É pelo poder do nome de Jesus que eu clamo, Senhor. Que abençoa esta casa, que abençoa esta vida, que abençoa esta pessoa que está ouvindo esse áudio agora. Talvez pra ela, Senhor, ela tenha vivido momentos de fracassos, momentos de angústias, momento em que o seu coração está pedindo por misericórdia. E eu oro nesse momento, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha entrar agora na casa dela. que vem entrar agora no lar dela, Senhor. Talvez as coisas não tenham sido tão fáceis, não é? Mas eu profetizo agora. Uma sorte de bênção. Uma nova história na sua vida, eu profetizo. Eu determino, pelo poder do nome de Jesus, que o Espírito Santo agora venha enxugar as suas lágrimas. Eu determino agora em nome de Jesus, que este mal que opera na sua vida, este mal que opera na sua casa, você se arrepiou agora. Você sentiu agora que Jesus está lutando por você. Ah, meu Deus, e eu oro sobre esta pessoa determinando uma nova história, determinando uma nova vida. E aonde houver um demônio, aonde houver um espírito, aonde houver um mal, sai em nome de Jesus. Eu arranco agora em nome de Jesus. Eu profetizo neste casamento uma sorte de bênção. Eu profetizo na vida sentimental uma sorte de bênção. Eu profetizo na vida espiritual uma sorte de bênção. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo. Ah, Senhor, talvez ela não consiga orar. Talvez ela não consiga orar.